O crime aconteceu na oficina da família, que fica às margens da via expressa de contagem. De acordo com a polícia, dois homens armados entraram no local procurando pelo filho do dono da oficina. E quando avistaram o rapaz, dispararam várias vezes. O pai dele, Decréscimo Paranhos, de Matos, de 46 anos, tentou protegê-lo, mas acabou sendo baleado também. O rapaz, que teria envolvimento com o tráfico de drogas, morreu no local. Já o mecânico levou um tiro na perna, foi socorrido e trazido para o Hospital João XXIII, na capital, onde passou por cirurgia. Familiares das vítimas estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista.